De samba! Chego Sinto o gosto do cervejo Muito mais do que desejo Dá vontade de ficar Seu olhar Forte como a batuta Melhorar Algum sentido pra não ver Vem cantar Vem cantar Corte Sem glória Também Veja isas Que no Teu Pai Resente Para o Vem Flores Pra peus Tais Música Música Eu não quero com você esqueça Eu gosto muito de você Eu chego Sinto o gosto do seu beijo Muito mais do que desejo Eu tô contando tudo isso é Seu olhar forte no aguado e no mar Quem me dá um pedido pra viver Quem cantará eu te Eu sou feliz também Quem cantará eu te Eu sou feliz também 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 Eu sou feliz também